Música Senhoras e senhores, está começando mais um jogo do Intruso. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Imaginago! Eu vou sempre que eu estou todo animado, eu estou no programa de TV. Fala quem sempre quis ser o seu esportiolinho. Uma salva de palmas agora para o nosso querido reluzente Matheus Castro! E para você que está aí ligadinho na televisão, não fique, não vai embora, hein? Não fique, não fique, não fique, não fique, vá para os comerciais e vai embora. Fica porque vai ter torta na cara. Vai ter torta na cara, mas vai ser mais tarde, eu e Matheus, que você é family friend. Ah, beleza, está tranquilo. Aqui é Game of Thrones, que horror. Legal! Ah, na série dos Lannisters, sabe em que posição tem o fim de sexto? Vamos lá. Seguinte, jogo do Intruso, está ligado como é que é o jogo do Intruso? Já vivi isso aqui. Já, já viviu, já viviu, já viveu. Para você que não sabe o que é o jogo do Intruso, eu vou dar sete temas, na verdade um tema e sete palavras, sendo que uma dessas é o Intruso. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, letras, tá bom? Aí eu vou falar aqui, J, F, K, Brovelis. Eu ia perder. A outra regra é que isto aqui não é um botão. Isto aqui embaixo é um botão. Isto aqui é um botão. Eu ia perder no tutorial, olha que legal. O Matheus achou que estava no Mário, está ligado? Bateu na lanterna. Muito bem. Você acertou, não sei se você conseguiu apertar antes, depois. Não, fiquei. Você não esperou, você não quis tentar. Se acontecer isso, você pode ser malandro. Tá, beleza. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tema é filmes do Ad... Mentira. Imagina, então. Ou mais fácil. Que situação. Cite. Não, não será isso. Porém, tem a ver com filme. Acho que você vai... Vai, vai... Tem uma vantagem aí. Tomara. Feito. Não, antes disso. Deixa o seu like, aí você ia falar, né? Não, é sim, sim. Não, é perguntar se... Tem que botar a mão na cabeça. Tem que bater exatamente... É, primeiro isso. Não, você tem que bater, aí a palavra é tua. Aí se você falar errado, perdeu. Você acha exatamente no momento que você fizer um intruso. Isso, exato. Vamos lá. Filmes... Não, filmes não. Aí, eu já estou com filme na cabeça. Feitiços que Hermione fez em Harry Potter. Nossa. Achei que você fala feitiço. 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 Feitiço esquema. Aí não foi a Hermione. Mas isso não seria family friendly. Aí foi o contrário. Foi um fetiche de outras pessoas com a Hermione em Harry Potter e fora dele. Opa. Conheço pessoas. Conheço algumas. Vamos lá. Mão na cabeça. Vamos lá. Bota a mão no joelho. Dá uma baixadinha. Pai mexendo gostoso. Isso. Pai mexendo na bundinha. Ok. Esse é um dos fetiches, inclusive. Vamos lá. Primeiro. Flagrate. Omenum revelio. Compendium labaredum. Lacarnum inflamare. Lumos solen. Ibliviate. Vingardium leviosa. De novo. Flagrate. Bati até um pouco. Eu percebi. Flagrate. Flagrate. Parece italiano, não é latino? É que eu estou falando todos. Flagrate. Não, mas qualquer coisa que eu falar aqui vai parecer italiano que eu estou falando. Imaginado. Foi enganado. É. Foi enganado. É compendium labaredum. Moleque, eu pensei nisso. Caralho. E na segunda volta eu pego essa. Ah, o truque é o labaredum, né? Mandou um... O labaredum é o cara que mete um latinho só botando um no final. Eu ia pegar essa, mas é que eu quis dar a segunda volta para confirmar. Ele vai falar que antes é lucro. A gente sabe como é que é Harry Potter em italiano. Exatamente. Raripotrum. Vingardium leviosa. Não é leviosa, é leviosa. Leviosa. Vamos lá. Matheus está com um ponto. Você está com zero ainda. Triste. Uno ponto. Tô. Mas agora... Agora você... Você tem a cara de que é você que vai ganhar essa aqui. Pô, lá vai. Ó, o segundo tema é... Músicas gravadas pelo El-Chan. Ah, com certeza. Pô, agora vai. Vamos lá. A primeira é... Mão na cabeça, João. Ó, a primeira é... Arigachan. Caramba, velho. Não faço ideia. Fissura. Gol de placa. Melô da batedeira. Dança do cachorrinho. Tarde de domingo. E tempero do amor. Bom de novo, sei. Arigachan. Fissura. Gol de placa. Gol de placa. Não é possível. Dança do cachorrinho é o entrouço. Caraca. Não tinha. Dança do cachorrinho. Verdade, não tinha. Mas Gol de placa eu pensei que fosse qualquer outra bolha. Pensei a música do Skank. Pensei, não. Skank. Jorge Ben. Qualquer coisa mesmo. Eu nunca ouvi a música Gol de placa, mas deve ser. Tá batendo um bolão. Ordinária. É, sei que vai ser uma coisa a ver com a Copa. Droga. Pode ser. É bem possível, na verdade. Eu erraria de novo. Puts, verdade. Golden placa. Golden placa. Se fosse o Bolsonaro, seria o Golden Shower. Ok. Agora. Family. Agora, eu ganho uma coisa com isso? Você ganhou outra. Um a um. Um a um. Até... Agora, terceiro tema é... Bonecas dos anos 90. Puts. Repare, não são bonecos dos anos 90. Bonecas. Não são bonecas dos anos 80. Podem ser que sejam dos anos 80, mas são bonecas que certamente são dos anos 90. Caraca, pior que... E podem ser bonecos que são bonecas. Estamos aqui no século 21. É, mas é que nos anos 90 ele não usou a imitação. É. Eles ainda estavam meio tacantes. Então, deve ser mulher. Provavelmente. Vamos lá. Século 21 mudou um pouco. Bate Palminha. Fofolete. Guigui. Pate Patinete. Quem me quer. Tibum. Xuxa. Cara, impossível. Quase quebreu. Não. Tibum, não é? Pate Patinete. É sério? É. Como é que Tibum é o nome de uma boneca? É, boneca é Tibum. A boneca é Tibum. A boneca é que você mergulha na piscina. Eu ia... Eu tá crítico em Pate Patinete. Eu tinha certeza. Tu acha que eu sei dos bonecas? Pate Patinete não é um nome. Não é a boneca dos anos 90. Mas se for, não sei sequer se ela existe, mas se existir... Era a Lu Patinadora. Peraí, era uma Luciana que era patinadora. Ou uma Lupa. Não. Que era uma... Que adorava uma Tina. Não, Luciana Patinadora. Porque a Lu Patina adora. É. Fiquei surpreso com os conhecimentos. Caraca. A pessoa sabe. Então está 2x1 pro Matheus. Esse foi o truque que a Luciana fez. Ela pegou o nome e mudou um pouco. É. Vai até quantos isso aqui? São 5. Melhor de 3. 2x1 pro Matheus. Próxima categoria. Essa é uma categoria honrada. 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 Do homem brasileiro. Se tivesse nascido no Brasil. Mas é mexicano. Profissões do Seu Madruga. Ô. Vamos lá. Brasileiro. Seu Madruga é... Pra todos os efeitos é brasileiro. Vamos lá. Barbeiro. Boxeador. Jardineiro. Leiteiro. Marceneiro. Toureiro. Vendedor. É... Eu esqueci. Não, calma aí. Jardineiro. Jardineiro. Acertou. Jardineiro. Seu Madruga nunca foi jardineiro. Eu estava nessa. Até porque ele tinha horror a flor. Linda. Ele tentou também. Flor linda. Ah, legal. Não sei. Foi só trocadilho. É, porque eu ia falar flor. Aí eu ia falar flor. Ainda não lembro do jogo. Tranquilo. E pra terminar. Está 2x2. Olha. Caraca. Está cerrado, hein? Está difícil. Está 2x2. E só por isso. Essa rodada. Vai valer em especial. 0,1. Pode valer 1,1. Tanto faz. Está bom? 0,1. 0,1. Justo. É o suficiente. É o suficiente. É, o que que seja. Está 2x2. Quem ganhar vai fazer 2,1x2. E vai ser a menor vitória da história. Acho válido, vai. Vamos lá. Mas é só uma vitória aqui no canal? Não ganha nada específico? Não. Não, gastamos todo o dinheiro construído isso aqui. Ah, legal. Para o Matheus chegar e bater e quebrar. Quebrar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Última categoria. Ah, essa aqui. Eu não sei qual de vocês. Talvez você, cara. Porque você falou que estava doente, né? Porra. Olha o nível. Você falou que eu ia ficar na real chan. Não faz sentido nenhum aqui. Medicamentos genéricos. Caraca. Estou lascado. Vamos lá. O Matheus está no filme da Sessão da Tad. Estou lascado. Macacos me mordam. Estou lascado. Estou lascado. Santa tartaruga. O Tadão vai ser family friend. Fudeu. Vamos lá. Ó, lascou. Amoxicilina. Butilbrometo discopolamina. Diclofenato potássico. Fosfato de prosopopil. Omeprazol. Piroxicam. Pode ser isso. Não. Não, é... Fala aqui o que você acha que é errado. Piroxicam. Eu acho que o primeiro está errado. Fosfato de prosopopil não existe. Caraca. Era na segunda opção. Mas é que pirocampio foi muito forte. Quer dizer, eu não sei se não existe. Pode ser que existe. Não, não. Não existe medicamento genético. Prozopopéia, cara. Eu devia ter imaginado que era por isso. Caralho, eu tinha que acertar essa. E a última era simeticona. Que vergonha, letras. Nem falou a última. Você já foi. Simeticona. E ainda aí... Também seria um bom susto de experimentos genéricos. Eu ia perguntar pra que serve esse... Ah, rapaz. Pra que serve esse remédio, Batman? Lembra da Feira da Fruta? Sim. Então eu não vou responder. Que pergunta, Robin. Que pergunta, Robin. Então temos a menor vitória da história do jogo do Indruso. 2,2x2. Parabéns. Salve e aplausos, pessoal. Ó, que bom. Que bom foi por tão pouco. Assim não fico mal. Foi por pouco. Já tirei mal a mais. Já tirei uma nota de maiores. É, ai, fiz outro trailer. Você gostaria de fazer um imagem discurso? Pra sua galera imagem top? Pessoal, se inscreve no canal agora. Acho que é o suficiente, não é isso? É isso aí. Se inscreve no canal. E vamos terminar. Todo mundo aqui cantando a música, que é o lema dele. Imagine all the people. Hit the subscribe button. Parabéns. Que bonito, gente. É, é isso. Valeu. Tchau.